Acontece Não que isso seja ruim É que eu ainda lembro da gente assim Nós dois no carro embolados naquele jeito A nossa música no rádio dentro do teu peito Não me esquece Não me esquece O que o amor vira quando chega o fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim Acontece Meu Deus, quando eu te encontrar de novo Eu vou passar um beijo solto desses intercontinentais Quem sabe o gosto não te lembra ontem Quando eu te levava a pé Pra casa dos seus pais Mas minha graça tu já não entende mais Esse teu olho é um olho diferente e em paz Não que isso seja ruim, tanto faz É que eu ainda lembro da gente na beira do cais Nós dois suados e o bairro todo Tão sem jeito As minhas roupas no armário sentem falta do teu cheiro Do teu cheiro O que o amor vira quando chega o fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim Mas enfim Acontece Acontece O que o amor vira quando chega o fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim Acontece